A grande campanha de verão, da Axa Seguros, em Starreja. Visite o agente-geral da Axa Seguros, José António Marques, situado na Avenida 25 de Abril, e comprove que temos sempre o melhor preço, para o seu seguro, automóvel. O trio Odmira, um grupo de música popular portuguesa, conhecido em todo o país, com mais de 40 anos de existência, foi o responsável pela animação, na noite de 4 de Agosto, no Bicu, na Mortosa. Centenas de pessoas, passaram assim, uma noite, ao som de músicas tradicionais, revivendo velhos tempos e matando as saudades da sua terra, neste que foi a quarta iniciativa do cartaz da Festa dos Imigrantes, produzido pela Câmara Municipal da Mortosa, e que este ano ganhou um incremento na quantidade de iniciativas, e na qualidade das mesmas. Joaquim Batista, presidente da Câmara Municipal da Mortosa, contou ao Ribeirinhas que este dia começou com uma missa de ação de graças, e que a noite é de convívio. Se apresenta o quarto dia da Festa dos Imigrantes, aqui com o trio Odmira, e com uma sala fantástica da Mortosa, que é o Bicu, a casa cheia, obviamente. Mais uma noite, uma noite obviamente diferente. Começamos este dia com uma missa de ação de graças, evocando naturalmente as graças de que esta comunidade imigrante, e todos nós, nos sentimos privilegiados por o facto de podermos conviver uns com os outros, e hoje, numa noite de convívio, também ela de saudade, e o próprio grupo foi escolhido por isso, por o facto de estar no imaginário de muitos, e no coração de outros, que a muitos milhares de quilómetros foram ouvindo estas músicas e recordando o seu país natal ao longo dos anos. O próprio grupo, há bocado conversava com eles, e o trio Odmira referenciava isso mesmo, que tem a consciência clara de que muito daquilo que são o seu sucesso tem a ver com a saudade, com o mercado da saudade, com aquilo que leva no peito muitos daqueles que em Portugal cá estiveram e que outrora partiram. E tem aqui centenas de imigrantes? E temos aqui centenas de imigrantes, pessoas que de forma descontraída quiseram vir até cá esta noite, ouvir este grupo, que muito provavelmente, se não ouviram nos tempos recentes, certamente, que num passado os já escoltaram, e que querem reviver, é um bocado isso, reviver tempos. Tudo correu dentro do previsto, e as pessoas agradeceram mais uma noite de animação, onde reencontraram velhos amigos, comemoraram a vida e mataram saudades da mortosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto